Aqui da Argentina, a fazer um vídeo para mandar-vos um grande abraço e para comentar o meu jogo mais importante na minha carreira no Benfica. Penso que foi um jogo muito difícil quando jogamos com o Porto. Para ali os campeões, empatamos 3-3 na casa no Dragão. Não era no Dragão, era no Pancers. Foi um jogo muito difícil, íamos a perder 3-2 e fiz o 3-3. Com o Penso, tinha levado um cartão azul, muito mal dado. Nesse momento, ainda sempre tinha que jogar em 3. E bom, aí foi um empate que logo na volta ganhamos aqui em Lisboa 5-2. Eu acho que esse jogo, essa qualificação, junto à supertaça que ganhamos com 12-4, penso que foram os jogos mais marcantes. E na íntegra, o relato do jogo. E o golo, Mariano, golo do Benfica, Mariano Velásquez. Um golo onde o Isboa veia, me parece que é do Bosco, está um frango. Totalmente, totalmente, esta falha é do Bosco. Sabem-nos ver. Eu penso que é um frango de Edobosco. Vamos ver, cá está. Mariano ameaça a esticada perante a Orlando e o remato fraco. A bola sai quase como um passe daqui de cima, é possível dizer, mal batido é do Bosco. Muito mal batido. Fica no ataque 4x3, mas o Velásquez a tentar a esticulação. Fica ali o golo. Que grande golo. Espetacular. E o Paulo Alves não pula lá a estar e para o final. E o golo. Gola do Benfica, Mariano Velásquez. É o quinto para a equipa da casa. Uma vez mais, as fragilidades defensivas do Porto. Afinei ao de cima. É, e as jogadas sucedem-se de tal maneira perigosas e bem bonitas que quase não temos tanto de acompanhar com o raciocínio de uma situação anterior. É que está. Muito bem, o Pedro Gil. Agora foi a vez do Pedro Gil deixar o adversário. Estamos quase entrando no último luto da primeira parte. Ainda ao Benfica. Mariano. A travar no lateral lateral. E fica agora a jogar claramente a indiventável. E o golo. Benfica do Velásquez. É uma jogada de família. Mariano. Olhou para a área. Viu o seu irmão. Colocou a bola. Entre Edomossi e a baliza. Acorreu Benfica para desviar. Uma jogada simples, mas eficaz. E já vai. É, e são jogadas estudadas. Jogadas treinadas. Quase que me iria que elas surgem sem grandes clubes. O jogador nem olha. Mariano nem olhou para o Pachita. Fernando Claro, da Atenção Cusa Patilhagem, a entregar algo novo. O capitão do Benfica. Vitor Fortunato. Supertaça. António Livramento. Manda um grande abraço. Muitas saudades. E bom, espero pronto estar ali para vos saludar.